Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Quem é de beijo, beija, quem é de luta, capoeira Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem homem que vira macaco, tem mulher que vira freira Tem comandante, capitão, tio, urara, camarada Chefe, amigão, desce mais uma rodada Comandante, capitão, tio, urara, camarada Chefe, amigão, desce mais uma Desce mais, desce mais Desce mais, desce mais Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem bandeira que recorre, tem bandeira que astea Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Mas é, tomando uma gelada que segura a bebedeira Tem comandante, capitão, tio, urara, camarada Chefe, amigão, desce mais uma Comandante, capitão, tio, urara, camarada Chefe, amigão, desce mais uma Desce mais, desce mais Desce mais, desce mais Desce mais Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Quem é de beijo, beija, quem é de luta, capoeira Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Mas é, tomando uma gelada que segura a bebedeira Tem comandante, capitão, tio, urara, camarada Chefe, amigão, desce mais uma Tem comandante, capitão, camarada Chefe, amigão, desce mais Desce mais Desce mais Desce mais Desce mais Desce mais uma Desce mais uma Desce mais uma Vai, desce mais uma Desce mais uma Desce mais uma Desce mais uma Vai, desce mais uma Desce mais uma Desce mais uma Vai, desce mais uma Aê!